Eu acho que eu peguei o... peguei o negócio maior, hein? Hum? Oxi, como é que é? Como é que é? Que brincadeira, amigo! Como é que é isso aí? Eu não lembro o que é isso aí, velho. Clipo o quê, rapaz? Não lembro o que você falou aí, não, cara. Não, rapaz, o que eu falei? Ah, mas não, barulho. Eu falei o que, velho? Não lembro o que é isso aí, velho. Fala não. Rapaz! Eu te... eu te... eu cantei a pedra pra você, velho. Eu te falei o que você tinha que fazer. Ah, e tal. Há dois anos atrás, dois, três anos atrás. Falei, meu amigo. Agita sua dieta, faz uns bagulhete aí de exercício. Acabou que eu fiz primeiro, aí você ficou pra trás, tá vendo aí? Não, ficou pra trás, não. É, deixa eu explicar isso aí melhor, porque ficou... ficou meio estranho, né, velho? É... eu... eu... eu fiz o bagulhete primeiro, velho. Rapaz, tá foda. Você já tem que... Já tem que prestar atenção no que eu tô falando, velho. Fica meio complicado, né, velho? Tome. E, amigo, açougueiro lendário, hein? Rapaz, você não come mais carne, então foda-se, vou te matar. Acerto, os críticos causam o dobro de dano e a barra, acho que... é... Mas isso aqui é 45.70, né, velho? É boa, é boa. Ah, isso aqui é bom, se eu der um crítico, eu vou dar o dobro de dano. Então, se eu tiver no stealth... Se eu tiver no stealth, eu já dobro 2.7 de dano. Se eu der um crítico, vai dobrar esse dano... Pô, o bagulho vai ficar como? Rapaz, vai ficar pesado, hein, velho? Essa arma aí vai quebrar o jogo, break the game, velho. É mesmo, nem tomei uma vitaminazinha hoje, velho. A esposa mandou essa... Esse bagulhete de vitamina pra cá. Vá da Alemanha, velho. O bagulho é pesado, de A, Z, pocado. Vitamina D, vitamina Brau, vitamina doideira. Eita, 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 eita. Tem um bicho aqui, peraí. Filha da puta, quase que eu vou, maluco. Caralho, deu perigo, deu perigo, vou morrer. Corre não, diabo. Morre não, capeta. Entra na parada, filha da puta. Caralho, eu peguei arma bozona, mano. Posso morrer não, doido. Abre o inventário, filho de corno do caralho. Filha da puta. Tá, vai de pé de mim. Ele prefere se fuder. Ele prefere arriscar perder a porra do contrato do que pagar decentemente e dar uma condição de trabalho melhor pra um funcionário que é imprescindível pra empresa, tá ligado? Caralho, ele veio, ele veio aqui mesmo, não veio não, véi. Caralho, ele veio até aqui, quase que me viu, mano. Filha da puta lendário, véi. Ele veio no banheiro onde eu tô aqui, só que eu tô no, no, no outro banheiro. Ele, ele veio do lado. Te encurralou no banheiro aí, filho? Ei, nada disso. Ficou meio estranho mesmo, né? Tem 0% de ele tá na cabeça. Se eu der no braço, eu poco o braço dele, não poco não? Poco, poca, poca, poca. Caralho, tomei no cu. Eu pensei que ele já, eu esqueci que ele tem duas barras, véi. Eu esqueci, véi, que ele era só uma. Tem mutação, caralho, tem mutação. Eu esqueci, eu esqueci, véi. O ano fiscal de 2023 foi 120 milhões, então. Os caras faturaram 120 milhões, véi. Não dava pra eles pagar uns 10, 15 pau pro professor, tranquilo, véi. O professor ia botar tudo na boca, brincadeira. É, ele ia, pô. Ele consegue viver aí com 10, 20 mil reais. Um trabalho massa desse. Só que na cabeça deles é o seguinte. Não vale. Eles acham que não vale, véi. E é só ele que faz o bagulho. Só ele que faz a borracha, véi. Botaram o indiano lá, o leu, 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 leu pra falar igual os indianos falam. Pra ficar fazendo cabeça de mini crack assim, que indiano fica falando assim, né? Com a cabecinha, né? Botaram o indiano lá, se fodeu, véi. Fez tudo errado. Gastou insumo pra caralho. Estragou máquinas, caralho. E quando que eu falei isso, Trumel? Eu nunca falei isso aí, não, véi. Esquece isso, ó, véi. Tá gravado nada. Se não tem clipe, não existe. Não, moleque. Nada disso. Negói de sentar com raiva aí não dá certo, não. Essa história aí, porque eu me embolei com as palavras, pô. Não, não tem desculpa não, não existe, rapaz. Você viu no meu vídeo falando, já? Nada disso. É porque ali foi... Passou assim, né, véi? Despercebido. Pô, aconteceu assim, foi meio... Tá ligado? Aconteceu, foi um deslize. Foi um deslize, pô. Como é que é? Negócio maior? Rapaz, eu tinha esquecido que eu tinha falado dessa merda mesmo, véi. Puta, que vocês cliparam essa merda mesmo, véi? Você vai tomar no cu. Eu queria falar... Eu queria falar que eu peguei o perk, véi. Com o companion. Pô, mas eu falei que peguei o negócio maior, véi. Puta, o cara de cueca ainda, fodeu. O cara de cueca na minha frente pra conversar comigo. E eu peguei o perk dele. Eu falei, ao invés de falar que eu peguei o perk, eu falei que eu peguei o negócio maior. Aí é foda. Não, eu falei que ele ia me dar um negócio maior, véi. Negócio assim, foi... Porra, véi. Na hora eu nem percebi, véi. Puta, que pariu. Caralho, é boa demais, véi. Porra, nada a ver, véi. Que displicência, véi. É o que eu faço? Sai com o bagulho com umas duas, três armas que tá show, véi. Ah, tá aqui, meus mods aqui, ó. Mod... Porra, aí fica meio complicado esse nome. Mod de membro de couro com bolso. Ah, enfim. Ah, e fica complicado esse nome aqui, véi. Eu acho que eu vou parar de jogar esse jogo, que tá muito complicado. Eu tô tentando fazer gameplay high level aqui, mas... Aí fica... Fica meio zoado, né? Membro de couro, aí... Puta, que pariu. Quem que tá vindo aqui? Mosquito, véi. Caralho, é mosquitado, mano. Caralho, não dá pra enxergar nada a mira, véi. Essa arma a mira dela é um cocô, véi. Vai se fuder. Foda, 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 foda. É, eu vou muito fermentado, né, véi? Faço fermentado lá. Fermentado é muito... Eita, porra, tem um capeta aqui. Fermentado é bom porque... É muito prático, véi. Por exemplo, eu não... Por exemplo, eu não... Eu não cozinho. Cozinho. E da outra vez que eu falei nessa porra aí... Ficou escrotão, mané. Como é que é? Como é que é? Que eu falei que pega o carne e não... E não... E não cozinho. Aí pronto. Eu falei rápido e pronto. Ficou uma merda. E aí... Que...